Vamos lá para a nossa receitinha, a gente vai usar a linhaça, essa linhaça assim em semente, não em farinha, e um copo de água, pode ser um copo médio de água, a gente vai usar essa medida, e duas colheres da semente de linhaça, você vai colocar em uma panela, as duas colheres, e vai levar ao fogo. Esse gel de linhaça, gente, ele contém bastante ômega 3, 6 e 9 proteínas e fibras, ele ajuda muito a dar força, maciez, brilho, definição, e reduz o frizz dos nossos cabelos, contando a nutrição aí, que ele promove uma nutrição muito profunda, tá? Então, você vai pegar essa medida, vai levar ao fogo, e vai deixar ela pegar fervura, levantar fervura, e eu vou mostrar já a consistência, como que fica para vocês, tá? Por enquanto isso, a gente vai falando sobre a linhaça. A linhaça, ela pode ser usada em cabelos cacheados, ela ajuda muito na definição e hidratação dos cachos, e para cabelos lisas, ela promove um alinhamento, redução de frizz, e um poder de hidratação muito grande, tá? Além de dar brilho e sedosidade também aos nossos cabelos. O gel da linhaça, você pode guardar durante 7 dias na geladeira, e você pode se encontrar o gel da linhaça ou marrom ou a dourada, tá? Essa que a gente está usando hoje é a marrom. E olha, gente, ele vai fervendo e vai pegando essa consistência de baba. Então, amores, ó, é essa consistência de gel, a água, a linhaça, ela vai soltando esse gelzinho, e a água fica nessa consistência. Depois você coa ela, quando ela estiver quente ainda, olha isso, gente, é um gel mesmo, uma baba, parece catarro. Aí você coa, ela, durante ela, por enquanto que ela estiver quente, e depois você espera esfriar. Depois que o gelzinho esfriar, você pode estar utilizando a máscara de hidratação que você tiver aí na sua casa. Eu optei por essa da 3CM, ela tem aloe vera e pantenol na fórmula. Ela dá uma hidratação bem bacana e profunda aos fios. Vou colocar duas colheres dela pra quantidade do meu cabelo, o tamanho do meu cabelo. Você vai regulando aí com o tamanho e a quantidade de cabelo que você tem. Vai acrescentar aí também o creme de leite, tá? Pode colocar equivalente a uma colher. O meu virou muito, eu fui fazendo um olhômetro, e virou muito, mas aí você pode colocar uma quantidade só, tá? Aí você vai mexer, mexer bem, pra que todos os ingredientes se misturem, tá? Pode mexer muito, e ele vai formar uma pasta. Esfriando, é só lavar o cabelo só com shampoo e começar o tratamento. Lavado só com shampoo. Eu tirei o excesso de água, mas eu não desembarrecei ele, tá? Mas eu tirei bem o excesso de água. Se você é novo aqui no canal, eu aviso as meninas que me seguem, já sabem que quando eu faço hidratação, eu não pentei o cabelo, não desembarasso após o shampoo, tá? O shampoo que eu usei foi esse aqui, da Natura Luminum, mas você pode usar qualquer um outro que você tenha aí, tá? Então, essa aqui é a nossa mistura, ó. E a gente vai começar a aplicar. Então, amores, depois que tirar o excesso de água, é só ir iluvando, mexa por mexa. Eu não desembarasso o meu cabelo pós-shampoo, mas depois que o cabelo estiver envolvido com a misturinha, se você quiser passar um pente, pode, ou você consegue alinhar ele assim, iluvando. Pode passar bem próximo da raiz, tá? Essa quantidade que eu fiz ficou bastante pro meu cabelo, e eu acabei exagerando aqui na quantidade de aplicar nas mechas também. Mas não é difícil de tirar, então não tem problema nenhum se você fizer dessa forma, tá? Vou iluvando assim, ó. Se você tiver com pente, melhor. Você consegue alinhar melhor. Depois que o cabelo estiver envolvido com a misturinha, porque ele desmancha nos fios, você já sente ele encorpando. É bem bacana. Vou dar uma ênfase maior às minhas pontas. Deixando também de dar uma atenção ao comprimento, e bem próximo da raiz. Porque ele ajuda, além de hidratar, a eliminar o frizz e reduzir aí o volume, né? Promovendo um alinhamento dos fios. E, gente, nem confesso que nem precisa de pente, porque o cabelo, ele se envolve na misturinha de uma tal maneira, assim, ele vai desmaiando, sabe? É muito bacana, muito interessante. Só achei que faz um pouquinho de meleca, mas gostei e valeu super a pena. Deixa eu enxaguei. Ele molhado já tá com uma textura muito boa. Eu já tô gostando. E assim, tá tarde e eu vou secar com o secador. Mas antes eu vou deixar sair um pouco do excesso de água. Eu gosto de secar, bater o secador quando ele já tá mais pra seco, né? Quando ele sai um pouco da umidade. Mas eu vim mostrar pra vocês que eu vou passar esse finalizador aqui da Salon Line, da linha Meu Liso. Ele tem vinagre de maçã, jojoba e linhaça também. E ele dá um movimento muito bacana aos fios. Então, ele é líquido e eu vou... Eu tomo uma certa distância... Ele vem com uma promessa de uma poderosa proteção térmica. Então, gosto bastante dele. Tô usando muito. E eu vou deixar ele secar um pouquinho. Depois eu seco com o secador e venho mostrar o resultado pra vocês. Mas de imediato... E eu já tô gostando. Vamos ver como ele vai ficar depois de seco. Então, gente, tá aqui o resultado da nossa progressiva caseira. Na verdade, ela promove o alinhamento dos fios, brilho, ela elimina os frizz. O cabelo fica sedoso, encorpado. Gostei bastante do resultado. Essa receitinha vocês podem fazer uma vez na semana, tá? O gel você pode usar durante uma semana. Então, o ideal é você fazer uma quantidade pra usar duas vezes. Essa quantidade que eu coloquei aqui pro meu cabelo foi bastante, porque ainda sobrou. Se eu soubesse, eu teria guardado o gel, só o gel, pra usar outra vez. Tá? Mas tá aqui o resultado. Se não é inscrita no canal, se inscreva. Deixe like pra mim se gostou do conteúdo do vídeo. Clique no sininho também pra estar recebendo as notificações. assim que eu postar vídeo. Uma beijoca, Danil. E até o próximo.